Esta música vai pra todos os bodegueiros do nosso Brasil E junto vai o abraço do Adriano Mendes Bodega gaúcha da minha querência Sem ter concorrência a todos atrai De portas abertas, ranchito faceiro Onde o dia inteiro é um entre-sai Prateleiras grandes, balcões de madeira E uma paineira sombrando terreiro Em cancha de borcha para o chamarisco Onde o mais arisco arrisca um cruzeiro Em cancha de borcha para o chamarisco Onde o mais arisco arrisca um cruzeiro Bodega gaúcha do trago e do fumo Onde o resumo de tudo se encontra Com baixa chapéu, sabonete e fitas Guaiacas bonitas de couro de montra É lá que o gaúcho compra o alimento Para o sustento do seu dia a dia Onde a peonada montada nos pingos Chegam aos domingos com muita alegria Onde a peonada montada nos pingos Chegam aos domingos com muita alegria Vou dar um cheiro nessa bodega E dá uma beiçada no mer Só tem coisa boa Bodega gaúcha, sortida de fato Camisa, extrato, melado e vinho Escova, espelho, pente brilhantina É lá que se empina um gostoso traguinho Não há neste pago nenhum ser vivente Que ao passar em frente não chegue ligeiro Pelo simples gosto, prazer de chegar Disfarça a comprar uma pedra, pois queiro Pelo simples gosto, prazer de chegar Disfarça a comprar uma pedra, pois queiro Tem jogo de truco, tem roda de pinho Aonde os vizinhos se acampam a contar Em dia de chuva, algum caos longo Enquanto o porongo corre sem parar Em nome do povo, a Deus poderoso Num gesto bondoso, eu venho pedir Que faça no céu onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Que faça no céu onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Que faça no céu onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Que faça no céu onde a gente sossega Uma baita bodega pra nós se reunir Uma baita bodega pra nós se reunir Que faça no céu onde a gente sossega